Eu construí uma casa pro meu peixe que anda fora d'água. Mais conhecido como Mootskipper ou Saltadores de Lama, esse peixe exótico se torna incrível. Não apenas por respirar dentro d'água, mas também fora dela e se deixar ele sair por aí caminhando. Esses carinhas são muito espertos e dão uns pulos que é de realmente impressionar. Mas tem um problema. Na natureza, esses caras vivem em pântanos, praias e adoram uma verdadeira lama. Então eu vou ter que usar muito da minha criatividade pra conseguir construir um ambiente adequado pra esse carinha. Pro meu Mootskipper. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim. Porque hoje, dá só uma olhada nessas coisas que estão bem aqui atrás de mim. Olha só. Hoje, nós vamos montar a casa do meu Mootskipper, pessoal. O meu mais novo animalzinho de estimação aí, super exótico. Que é um peixe diferenciado, que respira dentro e fora da água. Olhem só ele aqui, que incrível. Zoiudinho, ele tem umas manchas ali também pelo corpo, ó. Que parece ser meio brilhosa. Esse peixe é magnífico, cara. Muito diferenciado. E o que mais me chama atenção nele, na verdade, é a capacidade dele poder respirar fora da água. Vamos ver se eu consigo o contato aqui com ele pra mostrar pra vocês melhor. Vem cá, carinha. Sobe aqui na minha mão. Calma, não vai pular. Olha, ele tentou pular pra vocês. Gente, ele gosta de saltar. Então tem que tomar cuidado. Senão ele sai pulando pela casa. Segura, cara. Aí. Olha só que fofinho. Esse daqui é o meu Mootskipper, pessoal. Pra quem não conhece e é novo aqui no canal, apresento pra vocês. Hoje a gente vai construir uma casa pra ele aí dentro desse aquário. Um famoso paludário. Que é como o pessoal costuma chamar aí. O local onde os Mootskippers vivem, né? Que é uma espécie de praia com uma parte pra nadar, outra pra poder descansar ali na areia. Eles adoram esse climinha meio tropical. Então a gente vai construir uma área bem legal pra ele aqui hoje. Doideira, né? Ele tá vivo. Vocês acham que não, ó? Só porque ele tá fora d'água? Mas ele tá respirando e ele volta ali pra dentro normalmente. Olha lá, ó. Tranquilinho. Esse é o nosso Mootskipper. Eu já tenho aqui na minha mesa algumas coisas que eu vou utilizar pra poder construir aí o paludário. Já tenho algumas ideias legais. Acho que vai ficar bacana. E eu já vou contando com o like de vocês aí embaixo antes de mais nada. Que é super importante. E se você é novo aqui no canal, tá chegando por agora. Não deixa de se inscrever aí embaixo. Também é de graça. Vídeo novo todos os dias. E eu tenho certeza que você não vai querer perder, fechou? Enfim, vamos começar então a nossa missão de montar lá um paludário com o Mootskipper. Eu acho que o meu aqui vai acabar sendo um pouquinho de tudo misturado, pessoal. Vai ficar legal no fim das contas. Eu espero que vocês gostem. E deixem uma nota aí embaixo nos campos de comentário também no final do vídeo, beleza? Bom, então eu tenho aqui o meu aquário. É aqui que eu quero montar. Eu tenho alguns enfeites que estão ali dentro, ó. Alguns troncos que eu achei bem legal pra gente poder colocar, ó. Tem uma pedra que dá pra gente mesclar ali dentro. Tem aqui uma espécie de caverna pra ele. E também tem até areia, ó. Dá marrom e também tem dá branquinha aqui, ó. Eu também peguei essas esponjas. Vocês já vão entender o porquê. A minha ideia é usar elas pra poder forrar aqui o fundo, pessoal. Já que eu quero criar uma superfície um pouco mais alta do que a superfície ali final do aquário, né? Da base final ali do fundo. Eu preciso fazer algo um pouco maior pra eu revestir de areia. E criar então uma queda. Como se fosse uma piscina. Aonde vai ficar com água, mas também vai ter a parte pra ele poder sair também. Então o que eu pensei aqui, ó. Se liga. Eu acho que esses negócios aqui, eles dão o tamanho certinho ali do lado. Eu vou cortar ele aqui, ó. Essas esponjas. E vou colocar aqui, ó. Preencher uma desse lado, outra aqui desse outro. E aí eu posso talvez subir mais, né? Vou deixar um pouco mais alto. Então eu vou cortar mais um pedaço aqui, ó. E vou colocar mais duas esponjas. Uma aqui e a outra aqui. Beleza. Agora vai ficar alto. Se a gente quiser aumentar ainda mais o tamanho, seria colocar mais essa. Mas acho que daí vai ficar muito alto, né? Talvez a gente puder fazer um terceiro nível. Ou então eu posso fazer o quê? Deixar três aqui assim, ó. Daí vai dar o tamanho certinho. Aí eu coloco essa daqui em cima. E aí, ó. Ficam três níveis, tá vendo? Eu vou colocar até essa daqui, ó. Se eu quiser. Boa. Aqui eu crio uma espécie de descida, tá vendo? Bem, agora eu vou revestir ali com um pouco de terra. Então deixa eu separar isso daqui. Pegar a nossa terrinha aqui, ó. E com a mão mesmo eu vou pegando aqui, ó. E vou tentar construir uma espécie de cascata aqui, galera. Se liga. Como se fosse uma ardila, sabe? E aí E aí FLAZE, um site de jogos online para você garantir a sua diversão. E ainda por cima, ter a chance de fazer dinheiro. Ou então, de perder dinheiro também, meus amigos. Por isso que eu estou aqui para te passar a visão. Jogue com responsabilidade e vamos jogar juntos aqui na prática para você entender como funciona. Mas lembrando que para jogar na Blaze, precisa ser maior a ordem de exatoar. Olha só galera, hoje eu estou aqui no Crash 2, que é o novo jogo da Blaze. Vou colocar ali 700 e vou colocar para entrar. Não consegui pegar essa partida, a gente vai entrar na próxima. Mas basicamente é que funciona dessa forma. O foguetinho vai subindo na galáxia e em um certo momento ele vai explodir. A gente tem que sair antes disso acontecer para a gente conseguir ganhar, senão a gente acaba perdendo. E ali embaixo, olha só que legal, tem a rodada bônus. Que está acumulada em 106 rodadas seguidas e a qualquer momento ela vai sair ali. Se acontecer de sair no momento que você estiver jogando, cara, vai dar muito bom. Vai dobrar o seu valor final. Então vamos ver se acaba saindo aí com a gente. Entrei, vamos ver galera. Ali em cima são as rodadas passadas. Começou a dar muito bom ali. Só a rodada boa, tudo verdinho. Eu vou tentar sair ali em 2x, 2x, para tentar garantir. Saí, garantiu o meu. Está muito bom. Não foi uma rodada bônus, mas está acumulando aí. Pode ser que saia quando você entrar. Então pega essa dica aí. Usando meu código você consegue turbinar a sua conta. Tudo que você for depositar até mil reais vai dobrar. É o bônus de boas-vindas da Blaze. Eu vou deixar tudo aí na descrição para você clicar e já ir direto lá para o site. E agora o valor mínimo de depósito é apenas um real. Não dá para você vir e se divertir. E ó, como te parece, a Blaze vai lançar um novo jogo. Fruit Slice, que é esse daqui ó. Já entrei na lista de espera. Quando lançar já está disponível aí para jogar junto com vocês. E para o jogo ficar ainda melhor, agora eu vou aqui no Mines. Ali a gente seleciona o número de bombas, ó. Vamos colocar ali 6 bombas. Quanto que a gente quer brincar? Pode ser 700. E a gente tem que encontrar nesse tabuleiro aqui os diamantes escondidos. E se esquivarem das bombas. Quanto mais diamante a gente encontra, mais ponta a gente faz. Mas pegar a bomba perde, como aconteceu ali comigo. Vamos de novo, ó. Pera. Aqui no cantinho. Ali e ali na frente. Mais uma ali no cantinho. Aqui no meio. Ai, 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 ai. Será que eu já saio? Eu pego mais um. Vou tentar mais um. Ai, deu bom. Boa. Consegui fazer um vezes 4.26. Muito bom. Garantimos uma ótima pontuação ali. Se liga lá em cima do meu saldo, ó. Se eu quiser, eu já posso sacar pra minha conta bancária. Pois a Blaze tem diversos métodos de pagamento. Eu uso e recomendo o Pix, que é o mais rápido de todos. E agora a Blaze tá com suporte 24 horas em toda a plataforma, pessoal. O que é muito legal pra você que tá começando, quer tirar algumas dúvidas. Não vai esquecer do bônus de boas-vindas, hein. Usando o meu código, você turbina a sua conta. Tudo que você depositar até mil reais vai dobrar. Deixar tudo aí na descrição. Certinho o link pra você clicar e já ir direto lá pro site. Enfim. Espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Tamo junto, Blaze. Obrigado por estar com a gente, ajudando a produzir vídeos incríveis. Fala nisso. Bora voltar lá pro nosso vídeo. Boa, galera. O que vocês acharam, ó. Tá tomando forma. Se a gente olhar aqui do lado, ó. Não ficou uma visão muito boa ali. Eu ainda precisaria preencher com terra. Mas já ficou uma descida. Acho que se a gente colocar água, já vai criar uma espécie de piscina, hein. O que eu posso fazer agora é revestir a parte superior ali, ó. Com a terra mais clarinha. Colocar bem na parte de cima. Vai ficar dois níveis. Vai ficar igual é na praia de verdade, né. Fora da água é mais clarinho. E dentro da água é mais escuro. Pronto. Mais ou menos assim. Agora acho que seria interessante a gente também começar a decorar um pouco aqui, né. De uma maneira legal. Vamos pensar em como seria uma decoração bacana, pessoal. E a casinha deles eu vou colocar bem aqui, ó. Eu queria colocar, na verdade, aqui em cima. Só que eu acho que vai ter muito pouco espaço pra eles ficarem fora d'água, entendeu. Talvez eu conseguiria encaixar em algum outro lugar aqui. Ainda tem a pedra. Que eu não sei se eu coloco aqui. Ou talvez aqui, ó. Hum. Gostei, hein, da casinha aqui nesse canto. Achei que ficou legal aqui ela no alto segurado pelos galhos. O que vocês acham? Gostei dela ali. E a pedra ou em cima, mas eu acho que vai ficar muito alto. Ou aqui. Ou será que aqui. Até mesmo aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto até eu resolver o que eu vou fazer. Ficou mais ou menos assim. Tá um pouquinho estranho, mas é porque tá faltando a gente colocar água aí dentro. Que é o que eu vou fazer agora pra começar a ficar um pouquinho melhor. E esse espacinho ficou perfeito pra gente colocar o filtro, pessoal. Que inclusive, olha só, já está funcionando. Bom pessoal, por enquanto tá assim o resultado. Confesso que eu gostei. Talvez esteja faltando colocar um pouco mais de coisas ali no fundo. Mas quem vai decidir sobre tudo isso realmente, se gostou ou não, é o nosso amiguinho aqui. Só ele sabe o que é melhor pra ele. E a gente vai tentar oferecer as melhores condições. Mas vocês podem comentar aí abaixo também, se tiverem ideias melhores pra gente poder fazer aqui no novo aquário do Moods Keeper. Seria muito legal a gente conseguir colocar ele lá. Vem cá, carinha. Calma que eu quero apresentar pra você um novo espacinho. Você vai gostar pra caramba desse local. Vem aqui na minha mão. A gente já tá virando melhores amigos. Só não vai pular, né, cara? Tá de boa. Olha a sua casa nova. Que beleza. Aprecia. Você vai morar aí. Calma que ele tá querendo andar. Opa. Pulou. Pulou, pulou. É doido. É doido. É peixe doido. Calma. Por aí não, meu amigo. Você vai acabar caindo. Calma. Calma lá. Muita calma nessa hora. É pra você olhar a casa. Olha aí. Primeiro olha ela. Beleza? E agora eu vou colocar você lá dentro. Olha só, gente. Vou deixar até ele aqui em cima na prainha. Daí ele vai se ele quiser lá dentro. Olha lá. Já tá nadando. E agora eu vou colocar você lá dentro. Mais ou menos assim a casinha do Mootskipper. Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Eu ainda vou alimentar ele agora junto com vocês. Claro que tem coisas que a gente ainda pode melhorar lá no habitat. E agora eu vou deixar com vocês aí de casa. Pra poder comentar bastante aí embaixo. Outras ideias e dicas de coisas que eu poderia acrescentar ali na nova casinha do Mootskipper. Olha só o que eu tenho aqui, ó. São minhocas congeladas. Eu vou dar um tabletzinho desse daqui pra ele. Vamos ver se ele come. O que eu achei engraçado é que de longe, se vocês notarem bem, ó. A gente vê só o zoinho dele lá dentro da caverna, ó, galera. Só o olhinho pra fora. Parece um jacaré. E aí, Flasão, gostou? Mano, muito legal, cara. De verdade mesmo. Você melhorou demais como que tava. Boa, mano. Que agora tá lindo. Eu gostei que você fez a areazinha aqui. Uma praia, né, que você me falou que precisa. Eu não entendo nada. Mas pelo jeito tá bem legal. Eu vejo que tá bem bonito. Vários galhos. Esse negócio aqui bem contemporâneo tá bem legal. Top. Eu ainda vou melhorar, obviamente. Faltou um pouco de areia aqui, ó. Tá vendo? De terra. Desse lado de cá. Mas eu vou aceitar sugestões dos inscritos. Essa luz também, galera, é temporária, tá? Isso aqui é só a minha luz de gravação mesmo. Eu coloquei ela em cima pra gente conseguir iluminar bem. Depois, ó, dá uma limpada aqui também do lado. Sim. Campeão, tá? Que acabou dando uma sujeirinha ali, uma respingada. Não, pode deixar que eu vou fazer completo, beleza, Flá? Esse aqui tá bem legal, cara. Muito bom, parabéns mesmo. Que top que você gostou. Então vamos lá, ó. Aqui basicamente é o seguinte. Vamos abrir isso daqui. Ele vem congelado. Depois vira tudo minhoquinho isso daqui quando descongela. Agora parece um sorvete. Aí depois vira um monte de minhoquinha pequenininha. Acho que eu vou jogar lá diretamente pra ele. Não sei se ele vai acabar comendo ali dentro, né? Ó, ele tá piscando pra mim. Vem aqui comer, cara. Vem comer. O que eu tenho aqui? Deixa eu colocar do outro lado de lá pra ver se ele quer. Tá, eu vou soltar aqui na água e vou deixar descongelar. Ó, pra vocês verem. Já tá começando ali, ó, a despedaçar, a virar um monte de minhoca. Daqui a pouco ele vai começar a comer, eu acho. Olha só, já tem um monte de minhoquinha caindo. Tá despedaçando é tudo. Ele vai comer tudo isso. Bora lá, Zoyuki. Tá cheio de minhoca lá embaixo pra você comer. Vem. Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar tirar aqui, ó. Trazer ele lá pro minhoca. Ele gostou muito da casinha. O que parece ele não quer sair lá de dentro, não, ó. O bichinho entalou lá dentro e não quer sair mais. Vou colocar ele aqui na água. Ele gostou, galera, ó. Olha ele lá dentro. Gostou da casinha. Deixa eu tentar oferecer um pouco de comida pra ele. Ele tá se afastando, calma. Só quero fazer amizade com você, cara. Tem comida, ó. Vamos comer. Ele tá começando a sentir o cheiro da comida. Opa, opa, opa. Será que vai rolar? Ih, começou. Acho que ele vai começar a comer, galera. Olha lá. Vai começar a sugar tudo. Hum, que comida gostosa. Olha lá, ele só vai sugando com a boquinha dele. Ele adora isso aí, ó. Parece um aspirador. Pelo visto ele gostou da casa, hein. E da comida também. Bem, aparentemente me parece que ele gostou bastante. Eu não sei vocês, mas eu vou contar muito com o seu apoio aí embaixo nesse campo de comentário. Pra eu saber outras coisas que eu poderia agregar e colocar ali na casinha do Bootskeeper. Ficou bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. E de alguma forma posso ter colocado um sorriso no seu rosto. Enfim, obrigado por ter acompanhado mais um pedacinho da minha vida. Um episódio do meu sonho. E essas coisas malucas que acontecem aqui na minha vida e nos meus animais. Tamo junto. A gente se vê amanhã. Que é vídeo novo todos os dias. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.